Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Tribunal Regional do Trabalho debate sobre as políticas públicas para erradicar o trabalho escravo no Pará. O Acre é o quinto estado brasileiro mais violento para jovens. Prazo para contribuinte declarar o imposto de renda está chegando ao fim. Abertas as inscrições para o concurso de quadrilhas juninas. Em Altamira, o Procurador da República discute questões fundiárias da região do Xingu. E na entrevista de hoje vamos falar sobre financiamento de campanha eleitoral. Hoje é quinta-feira, 26 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre trabalho escravo. Mar de 100 anos já se passaram após a extinção deste tipo de trabalho. Porém, na Amazônia ainda persiste esta condição degradante. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realizou um amplo debate sobre as políticas públicas para erradicar o trabalho escravo aqui no Pará. Condições de trabalho degradantes. Violação de direitos fundamentais que coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador. Jornada exaustiva. Entre outras, muitas práticas são caracterizadas como trabalho escravo. No estado do Pará, existe um plano estadual para a erradicação do trabalho escravo. O objetivo é incentivar a implementação de políticas públicas nos municípios. O plano foi construído dentro do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, que fica sediado na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E é um conselho que tem uma composição muito mista. Representações do sistema de justiça, do governo do estado, da sociedade civil organizada, das representações indígenas, tradicionais. Então, existe uma convergência dentro desse espaço para que a gente pudesse criar um plano, uma diretriz estadual para o enfrentamento do trabalho escravo. O município de Portel, no Marajó, foi o primeiro a adotar o plano estadual de erradicação no estado. Com certeza, é um enfrentamento que precisa de políticas públicas, de geração de emprego e renda. Então, por isso que a gente está aqui hoje participando desse evento, justamente para fortalecer, juntamente com os órgãos do estado, fortalecer parcerias, fechar parcerias para que nós possamos enfrentar a situação do trabalho escravo no município. Segundo informações do Ministério do Trabalho, somente no ano passado, no Pará, 16 empresas foram cadastradas na lista suja, por submeterem trabalhadores a situações análogas à de escravidão. O estado é o segundo no ranking nacional com o maior número de citações na lista. A lista suja é o Mecanismo Público de Transparência do Estado Brasileiro, criado em 2003, que divulga o nome de pessoas físicas ou jurídicas que foram flagrados com a utilização de mão de obra escrava. Infelizmente, muito embora algumas fiscalizações tenham sido feitas, não tem sido o suficiente para poder acabar com essa questão. E esse grupo aqui de trabalho, essa COETRA, ela tem por intenção maior fazer a prevenção. Então, é imponderar os municípios, imponderar a sociedade da questão do problema do trabalho escravo, para que esse trabalhador possa se reconhecer primeiramente na condição análoga à escravidão e denunciar. De acordo com dados da lista, pelo menos 116 pessoas foram submetidas a condições degradantes de trabalho no interior do estado do Pará desde 2009, das quais 36 foram localizadas ao final de 2016 e início de 2017. A Comissão Pastoral da Terra atua em parceria com diversos órgãos de prevenção e combate ao trabalho escravo na região. A CPT, ela já tem um trabalho na região, aqui no Pará e na região sul e sudeste do Pará, nessa questão da prevenção e combate ao trabalho escravo já há mais de 40 anos. E esse trabalho, ela inicia a princípio só, fazendo as denúncias que chegavam, e até hoje chega ainda, dos trabalhadores. Canais de denúncias são essenciais para combater a prática no país. São imprescindíveis, só a partir de denúncias, que os fiscais, auditores fiscais do trabalho, o Ministério do Público do Trabalho, chegam aos casos de trabalho escravo, por causa do tamanho do país. Então, não tem como eles estarem presentes em todos os lugares para prevenir que isso aconteça. Então, é imprescindível que hajam denúncias. E durante o debate, foi validado o Plano Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo, aqui no estado do Pará. O Dia Mundial da Malária foi lembrado esta semana, e segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes pela doença totalizaram 445 mil no ano de 2016. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, 18.649 casos da doença foram registrados no estado do Amazonas. De acordo com o levantamento, a quantidade é 34% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. Os sintomas da doença incluem febre, dor de cabeça e dor no corpo, náuseas, calafrios e muito suor. Neste final de semana, será realizado o serviço de manutenção em alguns pontos da pista do BRT em torno do terminal de São Brás. Os trabalhos começam às 8 horas da noite desta sexta-feira e seguem até às 0 horas de domingo. Serão realizados reparos em alguns pontos com pequenas fissuras na pista. A medida evita que os danos se agravem. Em virtude da obra, o terminal São Brás do BRT precisará ser fechado por volta das 19h30 desta sexta-feira. Com o fechamento do terminal São Brás, as linhas de ônibus Icoraci-Almirante Barroso e Coraci-São Brás-Fama-Fidelis-São Brás-Outeiro-São Brás-Itaitewa-São Brás terão a parada transferida automaticamente para o antigo ponto localizado na Praça Araújo Martins. A integração entre esses ônibus e também a linha conjunto Maguari-Vero-Peso, que ocorre dentro do terminal São Brás, estará suspensa durante os dias em que a via permanecerá fechada. Na entrevista de hoje vamos falar sobre campanha eleitoral. No começo deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução que definiu que o candidato ao pleito deste ano poderá financiar a sua campanha. E para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com Samuel Marinho, secretário de Controle Interno e Auditoria do TRE do Pará. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Nas eleições de 2018, tem muitas novidades relacionadas principalmente ao financiamento das campanhas. Por isso, para a gente saber esses detalhes, essas novas regras, eu recebo aqui no estúdio o Samuel Marinho. Ele é secretário de Controle Interno e Auditoria do TRE Pará. Se você quiser participar da nossa entrevista, tiver alguma dúvida, desde já você pode enviar o WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. Samuel, a gente pode começar esclarecendo logo para as pessoas essas novidades, que são muito importantes e já passam a valer nestas eleições. Exatamente. Para 2018, a gente tem muitas novidades relacionadas ao financiamento de campanha eleitoral. As principais são o financiamento público, a instituição de um fundo específico para os candidatos atuarem nas suas campanhas, e o financiamento coletivo também é uma grande novidade. O que é esse financiamento público? O financiamento público é uma previsão pela resolução nova do TSE, que disciplina essa questão, da possibilidade de uma parcela do orçamento da União ser utilizada e destinada especificamente para as eleições de 2018. De que maneira isso pode acontecer? O TSE define as regras, esse recurso é repassado pela União, o montante para esse ano está previsto em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais para essa finalidade. Existem umas regras na legislação eleitoral para a utilização desse fundo. Esse valor vai ser repartido entre os diversos partidos que têm representatividade nas câmeras e no Senado, e eles têm autonomia para definir como vão dividir internamente isso aos seus pretensos candidatos. Ou seja, a própria população vai financiar a campanha desses candidatos. Isso para qualquer candidatura, seja para deputado estadual, deputado federal, presidente? Certo. O financiamento público está válido para qualquer candidatura deste pleito. Este ano a gente tem eleições para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente. Para essas cinco candidaturas, elas estão valendo o financiamento público a partir de 2018. Você também mencionou a questão do financiamento coletivo. As pessoas estão acostumadas a ver esse financiamento, onde as pessoas procuram outros para lhe ajudar a produzir um livro, a lançar um CD. Agora é possível contribuir para um candidato? Exatamente. Essa é a primeira vez que em campanha eleitoral poderá ser utilizado o financiamento coletivo, uma ferramenta que já é bastante utilizada pela internet para financiamento de projetos diversos, livros, discos. Então, os candidatos agora vão também poder abrir mão dessa ferramenta. Já a partir do mês de maio, né? Para poderem se capitalizar com uma certa antecedência. Outra grande novidade é que este ano ficou proibido completamente a doação empresarial. Por que e de que forma isso aconteceu? Na verdade, essa vedação, a doação de empresas, ela já ocorre desde 2015, né? Em 2016 já não houve eleições com doações de empresas, pessoas jurídicas, né? E para essa eleição geral vai ser o primeiro grande impacto, assim, que vai ser sofrido no nível nacional dessa inibição desse tipo de fonte, que na verdade era uma fonte de recursos que desequilibra muito o pleito eleitoral. No entendimento do Supremo Tribunal, que julgou inconstitucional esse tipo de doação, havia uma relação muito não benéfica pro pleito, assim, isso gerava um desequilíbrio e uma relação não muito saudável entre o público e o privado. Então, é o Supremo Tribunal Federal que determinou essa situação. E essa arrecadação prévia? Essa arrecadação prévia está relacionada ao financiamento coletivo, né? Então, a partir do dia 15 de maio, de acordo com a nova legislação eleitoral, os pré-candidatos poderão contratar empresas devidamente cadastradas junto ao Tribunal Superior, que devem ter, atender uma série de pré-requisitos dessa legislação, né? Para poderem fazer o financiamento coletivo, que nada mais é do que a vaquinha online, né? Que já é tão difundida aí pela internet para diversos projetos. Então, a partir do dia 15 vai estar liberado esse tipo de arrecadação prévia, mas importante lembrar que esses recursos só vão poder ser efetivamente utilizados quando o candidato, lá em agosto, já tiver com seu registro validado pela Justiça Eleitoral. Embora comece 15 de maio, mas apenas em agosto esse candidato vai poder receber esse valor? Exatamente. A partir de 15 de maio, ele, enquanto pré-candidato, contrata uma empresa devidamente credenciada pela Justiça Eleitoral e faz um contrato para financiamento coletivo. À medida que esses recursos forem sendo arrecadados, né, isso fica numa conta em poder da empresa e só vão ser poder repassados e utilizados pelo candidato depois que ele realmente se configurar candidato, que ele tiver o seu registro de candidatura validado e abrir a sua conta específica para a movimentação de todos esses recursos. As campanhas eleitorais, elas têm limite de gastos? Sim. Outra novidade para esse ano é que a própria resolução já trata desses limites de forma específica para cada candidatura. Por exemplo, para deputado estadual em todo o Brasil, a gente tem um limite de até um milhão de gastos para esse tipo de candidato. Para deputado federal, dois milhões e quinhentos. Já para governador e senador, varia de acordo com a quantidade de eleitores de cada estado. No caso específico do estado do Pará, a gente tem um limite de 3 milhões e 500 para candidatos a senador e cerca de 13 milhões de reais para candidatos a governador. A forma mais comum desde as últimas eleições, como você mencionou, é as pessoas doarem para esse candidato, a doação particular. Mas é importante que as pessoas tenham atenção aí quanto ao valor que se vai doar para cada candidato. É, é muito importante esse ponto para quem vai doar. Quais os cuidados que quem vai doar enquanto pessoa física tem que ter para poder ficar seguro de que não vai sofrer nenhuma sanção? Qualquer pessoa física tem um limite de 10% de seu rendimento oferido no ano anterior à eleição para poder fazer suas doações a candidatos e ou partidos, né? Então, exemplificando, se eu declarei para a Justiça, para a Receita Federal, que eu, em 2017, tive 30 mil de rendimentos, eu só posso doar nesta campanha de 2018 até 3 mil reais. Acima disso, desses 10%, eu estou sujeito a sanções pela Justiça Eleitoral. Agora a gente está falando em relação a valor, a dinheiro, em espécie. Mas caso essa pessoa tenha um imóvel, um bem e quer doar para o candidato para que ele possa arrecadar recursos com esse imóvel ou com esse bem, isso é possível? Isso é possível também. Além das formas financeiras de doação, que devem ser feitas transações de conta a conta, por meio de conta bancária, existe a possibilidade de eu doar um bem, eu, enquanto pessoa física, ou mesmo um serviço, que é a chamada doação estimada em dinheiro. E eu tenho uma limitação com relação a até 40 mil reais. Eu não posso passar de 40 mil reais, por exemplo, um bem que eu queira doar, ele tem que estar com pelo menos o valor estimável máximo de 40 mil reais, né? E também atentar para a questão de que eu só posso doar serviço relacionado à minha própria atividade laboral. Então, por exemplo, um contador que queira prestar, que seja simpático à campanha de um candidato, ele só pode doar serviços de contabilidade. Entendi. Agora, mantém aquele padrão de comercialização de bens, o candidato pode oferecer serviços, organizar eventos para arrecadar dinheiro para a campanha dele? É. Inclusive, esse é um dispositivo dos mais antigos, né, das formas de captação que aí estão na resolução nova. É a possibilidade do candidato fazer um jantar de adesão, de comercializar um bem e se capitalizar para poder transferir esse dinheiro para sua conta bancária específica de campanha. A gente acredita que o financiamento coletivo pode ser uma boa alternativa nova, né, essas formas mais tradicionais de captação de recursos. Agora, a gente pode ressaltar que para as pessoas que vão contribuir com campanhas eleitorais de seus candidatos, elas não têm benefício nenhum em troca, elas estão apenas contribuindo com aquele candidato, mas em relação à justiça, em relação a isenções fiscais, ela não vai ter nenhum benefício. É, a questão aí é justamente a doação eleitoral funciona muito nessa questão de simpatizar com o candidato, de acreditar numa causa e investir nela, né, para isso que foram idealizadas as doações de campanha. Samuel, a gente agradece a tua presença aqui, os seus esclarecimentos. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma pergunta para a gente, você pode enviar para o nosso WhatsApp, nosso número é 9802-3444, a gente encaminha para o Samuel Marinho e ele responde para você. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, Samuel. O Acre é o quinto estado mais violento para jovens, segundo um levantamento feito pelo Observatório da Criança e do Adolescente da Fundação Abrinque e divulgado nesta semana. A falta de oportunidades de trabalho, estudo e de lazer podem ser a causa de mortes tão precoces. A Secretaria de Segurança Pública do Acre divulgou que, ao todo, o estado registrou 79 homicídios de menores de 19 anos em 2016. Durante todo o ano, foram registradas 361 mortes violentas. Desses casos, a taxa de jovens entre as vítimas de execução foi de 21%. Os números revelam que, em relação à taxa de homicídios de crianças e adolescentes, o Acre fica atrás apenas do Amapá, com 26%, Espírito Santo e Alagoas, com 23% e Distrito Federal, com 22%. Cerca de 100 agricultores ocuparam a sede do INCRA, em Altamira, durante uma semana. Eles esperavam a chegada do novo chefe do órgão para tratar da regularização fundiária das terras onde vivem, na região de Anapu. Os agricultores receberam uma notificação da Justiça, que pediu a imediata saída deles do órgão e, posteriormente, das terras. Pelo menos 100 agricultores participam da ocupação ao prédio, que já dura oito dias. Eles são de Anapu e cobram a regularização fundiária de áreas ocupadas há mais de oito anos. Os agricultores também querem o título definitivo das terras para cessar créditos rurais. Esta agricultora já produz na área há mais de quatro anos e quer o direito de permanecer no lote, só que de uma forma legal, regularizada pelo INCRA. Hoje, o que eu mais desejo, não sou eu como meus companheiros de luta, que é que nossas terras sejam regularizadas, ou pelo terra legal ou pelo INCRA, mas que seja resolvida a nossa solução de agricultores. Porque nos nossos lotes, nas nossas moradias, nós temos plantio. Produz na área, né? Nos lotes, temos filhos estudando na região, porque nós estamos aqui com a greba 97, 96, 98, 99 e 112. Para resolver esse problema, nós estamos nesse grupo, todo mundo reunido. Eles também alegam que são ameaçados por fazendeiros para deixar as propriedades. Os trabalhadores rurais tiveram há quatro meses uma última reunião com o INCRA e o prazo para resolver a situação deles já esgotou. Na última sexta-feira, um oficial de justiça notificou os agricultores. Eles foram pegos de surpresa com uma liminar da justiça, que manda eles desocuparem a sede do INCRA e também as terras onde moram, no prazo de 30 dias. Então, nós temos duas liminares de reintegração de posse para aquela área que é dita do Peixoto, né? Uma para lotes que acompanham a Gleba 28 e outra para parte do lote 97, também daquela mesma região, certo? Estes dois mandados, um é uma carta precatória da Justiça Federal, que é o do lote 97, e outro é nosso mesmo, lá da Gleba 28, dão prazo para essas pessoas desocuparem aquela área. Na Gleba 28 o prazo é de 15 dias e no lote 97 o prazo é de 30 dias. É uma ordem liminar de desocupação, tá? Então, na prática, uma reintegração de posse, tá bom? Até a segunda ordem, essa é a decisão da Justiça para este conflito. O grupo queria mesmo era tratar com o novo chefe do órgão, os problemas que afetam pelo menos cinco áreas rurais de Anapu. Na pauta, por mais uma vez, estão os conflitos agrários, causados pela disputa de terras entre os poceiros e fazendeiros. Um novo chefe do INCRA, que assumiu o cargo na última semana, recebeu uma comissão que representa os agricultores de Anapu, que até hoje lutam pela regularização das terras e se comprometeu em resolver a situação das famílias. Ele já adiantou que a situação nessas áreas é preocupante. Muito me preocupou, nós temos que unir forças, tanto o INCRA, quanto o Ministério Público, quanto a Polícia Federal, quanto o SEMAS, através do Governo do Estado, enfim, todos os órgãos têm que unir forças para que a gente consiga amenizar essas questões que estão acontecendo lá no Virola Jatobá, para que não ocasione situações que já se ocasionaram em outras regiões parecidas com essas. Eu vim justamente com essa missão, de tentar amenizar esses conflitos que tem aqui nessa região, que eu acho que é a mais complicada do Estado do Pará. Então, eu espero que eu consiga fazer isso, até porque eu vim com a liberdade de ter contato direto com o gabinete, tanto do presidente do INCRA, quanto do nosso diretor de desenvolvimento, Everton. Então, eu espero que com esse poder que eles me deram de ter o contato direto com eles, a gente consiga também, em conjunto, vocês da imprensa são muito importantes, para que vocês possam passar para essas pessoas as informações de forma correta do que está sendo feito aqui conosco, quais são as providências que o INCRA está tomando, para que a gente consiga almejar, chegar a este ponto, a este objetivo que nós vimos, que é amenizar os conflitos de terra aqui nessa região do nosso Estado. Nosso compromisso está isso, visitar os assentamentos. Tanto é que ontem, na nossa primeira reunião pacífica, com os movimentos que estão aqui hoje ocupando o nosso prédio, eu assumi esse compromisso com eles, que eu não quero só ficar aqui no gabinete, eu quero ir para conhecer de perto a realidade deles. E com isso, conseguir recursos, conseguir benefícios, conseguir inúmeras, abrir inúmeras portas que o governo federal tem para essas pessoas. E os agricultores já desocuparam a sede do INCRA e agora aguardam os acordos firmados com o novo chefe do órgão. As famílias que recebem do programa Bolsa Família aqui em Belém têm até o dia 11 de maio para procurar o Serviço de Saúde para avaliação de condicionalidade da saúde, que consiste na avaliação do estado nutricional, verificação da cobertura vacinal para crianças menores de 7 anos e verificação do acompanhamento pré-natal para as gestantes. Essa avaliação é obrigatória para mulheres de 14 a 44 anos, crianças menores de 7 anos e gestantes de qualquer faixa etária. A família deve procurar a Unidade Municipal de Saúde ou Estratégia Saúde da Família mais próxima de sua residência ou onde já faça atendimento, levando o cartão do programa federal, a carteira de vacinação das crianças e o cartão da gestante. Estão abertas as inscrições para a contratação de funcionários para o Corpo Administrativo e Técnico da Maternidade Bem Nascer, doutora Eucléia Américo, localizada na zona norte de Macapá. Ao todo, 248 vagas com cadastro de reserva para 44 áreas estão sendo ofertadas. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos ao todo, são 248 vagas com 44 reservas para as áreas da saúde e administrativa. As inscrições encerram amanhã e podem ser feitas pelo site editor.amapá.gov.br. A primeira fase da seleção será na segunda-feira, dia 30. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Prazo para contribuinte declarar o imposto de renda está chegando ao fim. Abertas as inscrições para o concurso de quadrilhas juninas. E em Altamira, Procurador da República discute questões fundiárias da região do Xingu. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o imposto de renda. O prazo para o contribuinte declarar o imposto de renda está chegando ao fim. A expectativa do Estado do Pará é que 563 mil pessoas declarem ao fisco. Faltam poucos dias para o prazo final da declaração do imposto de renda. Todo o preenchimento dos dados é feito por meio do programa gerador de declaração disponível no sítio da Receita na internet. Objetivamente nós podemos dizer que o contribuinte não precisa vir à Receita para precher a sua declaração. Hoje o contribuinte instala direto do sítio da Receita na internet o programa. Tanto no smartphone, tablet ou no seu computador. E a declaração é transmitida direto pela internet. Havendo necessidade de informação, esclarecer dúvida, o próprio programa já é autoexplicativo. Independente disso, nós temos um plantão fiscal que está funcionando de 8 às 12 e de 13 às 17 horas. No Brasil, mais de 18 milhões de pessoas já enviaram a declaração. A Receita Federal espera receber 28 milhões de declarações de todo o país. O prazo final para enviar a declaração do imposto de renda encerra no dia 30 de abril. No Pará, mais de 359 mil pessoas já enviaram a declaração. No entanto, ainda é pouco. A expectativa é de 563 mil declarações enviadas somente no Estado. Isso nos deixa preocupados. Estão faltando poucos dias. E espero que o contribuinte não deixe para a última hora para evitar congestionamento na transmissão. A Receita está preparada para receber qualquer quantidade. Não há problema. Quem não declarar até o prazo final está sujeito ao pagamento de multa. Entregando fora do prazo, o contribuinte já terá penalidades. Multa por atraso na entrega é uma delas. Mas, mesmo que não tenha saldo nenhum de imposto, mas no momento em que ele fica obrigado a apresentar a declaração, não o fazendo, ele estará sujeito às penalidades que são multas. Independente da multa, a situação no CPF ficará pendente de regularização. A declaração precisa ser enviada por pessoas físicas que obtiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Também precisam declarar pessoas que obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Entre as condições de obrigatoriedade de entrega, o contribuinte que tenha apenas rendimentos isentos e não tributáveis, se esses valores superiores a R$ 40 mil, eles também estarão obrigados a apresentar a declaração. A Prefeitura de Belém tem até 2020 para instalar semáforos com sinais sonoros nos cruzamentos da capital paraense. A decisão é do Ministério Público do Pará. A Justiça acatou o pedido de uma ação civil pública que buscava garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. Na decisão, o juiz Raimundo Santana acolheu os pedidos da promotoria que cobram do Poder Público Municipal o cumprimento das leis que tratam da mobilidade urbana, especialmente a acessibilidade das pessoas com deficiência. Desde 2010, o Ministério Público vem requerendo à Prefeitura o cumprimento da legislação. Na próxima semana, o Estado do Maranhão começa a fiscalizar o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. Os condutores que ainda efetuaram o pagamento do imposto devem se regularizar. Para quem tem placas com final 9 e 0, o pagamento do tributo sem multa e sem juros ainda pode ser realizado nos correspondentes bancários e agências. Para os demais números, o prazo encerrou em dezembro do ano passado. A partir do dia 5 de maio, começam a ser fiscalizados os veículos com final de placa 1 e 2. Já a partir de 9 de maio, as placas com final 3 e 4. As placas com final 5 e 6 começam a ser fiscalizadas a partir do dia 16. Placas com final 7 e 8 começam a ser fiscalizadas a partir do dia 23 de maio. E as placas com final 9 e 0 podem ser fiscalizadas a partir do dia 27 de maio. A Fundação Cultural do Pará abriu as inscrições para o concurso de quadrilhas juninas que faz parte do programa do Arraial de Todos os Santos 2018. Ao todo, 130 vagas estão sendo ofertadas para Belém e interior do estado. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos ao todo são 130 vagas para Belém e interior do estado. O período de inscrição pode ser feito também presencialmente no Centur até o dia 1 de junho, de 10 às 16 horas. O concurso estadual de quadrilhas será realizado no período de 20 de junho a 5 de julho no Arraial de Todos os Santos. Priscila Pineiro para o Nazaré Notícias. Mais de 800 carteiras de identidade que foram solicitadas em 2015 e 2016 aguardam a retirada em Rio Branco e podem ser incineradas caso os donos não procurem a central de atendimento até o mês de junho deste ano. A Secretaria de Gestão Administrativa contabilizou um total de 365 documentos de 2015 e 494 no ano de 2016. Após o mês de junho, os documentos serão devolvidos à Polícia Civil. Porém, o Instituto de Identificação explicou que os documentos não retirados vão ser incinerados. Nesse caso, a pessoa vai ter que passar por todo o processo para solicitar um novo RG. Quem solicitou a carteira de identidade nesse período deve procurar a central de atendimentos no centro de Rio Branco e também o Departamento de Polícia Técnico-Científica de 8 da manhã a 1 da tarde, na Avenida Antônio da Rocha Viana, anexo ao prédio da Secretaria de Polícia Civil. E agora você acompanha a nossa dica de saúde com o odontólogo Sandro Ferreira. Eu sou Sandro Ferreira, ortodontista, e a dica de hoje é alimentação saudável. Muitos alimentos hoje, pessoal, são cariogênicos, ou seja, podem dar cárie. Eles acabam ajudando na formação da cárie. E também alguns alimentos que nós temos hoje ajudam nesse processo. Lógico, os alimentos saudáveis, verduras, frutas, ajudam muito nisso. E o açúcar continua sendo o grande vilão da cárie. Desde a hora da primeira infância, quando começa com a amamentação, o leite materno, ele ajuda muito, inclusive no cálcio, a fortificar os dentes. Logo à frente, começa a tomar a papinha, o açúcar, essas coisas. Isso tudo é indicado que a criança faça tudo isso sem uso de açúcar. Afinal, a criança nunca tomou açúcar na vida. Ela não precisa ter isso na alimentação dela. Nisso a gente vai entrando com frutas e uma alimentação saudável. Quanto a gente puder postergar o uso do açúcar na criança, melhor. Porque excesso de açúcar e uma escovação ruim vai dar cárie com certeza. Então, para a gente manter os dentes fortes, é importante alimentos sem glicose, ou seja, sem o açúcar e, de preferência, sejam alimentos, por exemplo, como frutas, alimentos saudáveis. Isso tudo vai manter os dentes fortes, que a criança possa crescer com a dentição saudável e bonita. Essa é a dica de hoje. Eu sou Sandro Ferreira, ortodontista. Aguardo vocês na próxima dica. O governo do Estado do Pará, por meio da SECUT, do Sistema Integrado de Museus e Memoriais e do Museu do Estado do Pará, apresenta o recital Câmara Brasileira com a soprano Aline Portugal e o pianista João William. O espetáculo faz parte do programa de música Bravíssimo e acontece hoje na Sala das Artes do MEP. No repertório, obras de grandes artistas como Heitor Vila-Lobos e o paraense Valdemar Henrique. A entrada é gratuita. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital do Acre, a sexta-feira será de tempo encoberto e nuvens durante todo o dia. Há previsões de chuva rápida no final da tarde. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 33. No município de Salinópolis, aqui no nordeste do Pará, a previsão é que o início do final de semana comece com o tempo parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva forte. O início da noite será de chuva passageira em áreas isoladas. Os termômetros marcam a temperatura que varia de 26 a 28 graus. Em Redenção, também no Pará, a sexta-feira será de sol com poucas nuvens. A chuva deve aparecer no final da tarde, se prolongando durante a noite. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. O procurador Felício Pontes, da Procuradoria Regional de Brasília, e uma comissão de representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos estiveram em visita a Anapu e Altamira para discutir as questões fundiárias da região. Os órgãos apuraram as denúncias de invasão aos PDSs Virola, Jatobá e Anapu e sentaram com outros órgãos federais em Altamira. O Conselho Nacional de Direitos Humanos e o procurador Felício Pontes, da Procuradoria Regional de Brasília, chegaram a Anapu na última terça-feira. A comissão veio acompanhar e ouvir a denúncia de agricultores a respeito da invasão de madeireiros e grileiros ao PDS Virola, Jatobá, ocorrido em novembro de 2017. O Conselho Nacional de Direitos Humanos está em missão aqui em Altamira e Anapu em decorrência dessa situação de acirramento da violência no campo que tem acontecido. Todo esse conflito fundiário e a própria situação de violência tem se agravado profundamente em razão dos desmontes nas políticas públicas de reforma agrária. O PDS Virola, Jatobá, é uma área de assentamento e preservação regularizada pelo INCRA. O local é um dos legados deixados pela missionária Dorothy Steng, morta em 2005. No PDS são desenvolvidas atividades de manejo florestal sustentável, que contam com o acompanhamento da UFPA. Para o MPF, a invasão de madeireiros e grileiros representa a destruição de um projeto modelo através da degradação ambiental e violência fundiária. Esse PDS é um PDS diferente de todos os outros, o Virola, Jatobá. Por quê? Porque ele é um PDS dentro de um local de floresta e uma das atividades que tem nesse PDS seria a retirada de madeira dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável mesmo, de um plano de manejo que pudesse ser acompanhado pelo IBAMA, pela Universidade Federal do Pará, pelo Ministério Público. Então, se tinha, sim, uma expectativa muito grande de que essa era uma ideia nova que pode dar certo e estava dando certo. Ele estava indo, de uma certa maneira, num caminho bom para mostrar para o INCRA e para todo mundo, que poderia ser feito assentamento em local de floresta sem que isso signifique a devastação ambiental. Entre as denúncias relacionadas à invasão está a questão da violência. Os agricultores relataram ao Ministério Público Federal que tem sofrido ameaças e que as políticas públicas voltadas para a área da segurança e da resolução de conflitos agrários são precárias na região. Ouvimos muito de que essas pessoas, muitos depoimentos dessas pessoas, que elas estão vulneráveis, que elas recebem ameaça nas suas casas, elas não conseguem dormir mais à noite num local que sempre foi um paraíso para se dormir, para se viver, para se trabalhar. E hoje essas pessoas estão com muito medo diante das ameaças que estão sendo feitas. E elas até chegaram a entrar com as ações contra outros particulares lá que invadiram a área, o que é muito perigoso. Após a invasão no ano passado, a Associação Virola Jatobá já teria solicitado à Polícia Federal e ao INCRA a retirada dos invasores. Mas até hoje a situação não foi resolvida. Em reunião com diversos órgãos em Altamira, o MPF, Conselho Nacional de Direitos Humanos, discutiram a atuação de cada instituição para a resolução dos problemas fundiários em Anapu. Estamos reunidos aqui com o INCRA, com a Polícia Federal, para cobrar a responsabilidade e respostas mais rápidas e ágeis do Estado brasileiro em relação a essa área. Pretendemos viabilizar com isso, nessa articulação, a retomada desse programa para que não aconteça o que tem acontecido de extração ilegal de madeira, de violência. Como parte do acompanhamento dos conflitos fundiários, a comissão visitou o Padre Amaro no Centro de Recuperação de Altamira. Acompanhados da advogada do religioso, a comissão ouviu o sacerdote. Para o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a prisão do Padre é um reflexo do ataque às lideranças sociais que lutam pela reforma agrária da região. A prisão dele, nesse contexto fático, também ela significa uma criminalização de defensores de direitos humanos, criminalização de movimentos sociais e até pela lógica das imputações, inclusive de fatos que sequer configuram crime, criminalização até da liberdade sexual das pessoas. Tudo isso com claro objetivo de deslegitimar a pessoa dele, de desmoralizar. E pode estar por trás disso interesses em relação a essas questões agrárias. Ainda segundo o Conselho, algumas acusações feitas contra o religioso não configuram crime. O processo será acompanhado de perto pelo órgão que manifestou apoio à luta desenvolvida pelo religioso na região. E ele acabou sendo imputado de uma forma que estranhamos muito do ponto de vista criminal porque a ele foram imputados fatos absolutamente desconexos, foram imputados inclusive fatos que nem configuram crime. O Conselho Nacional de Direitos Humanos está comprometido também com o fato de que as instituições, inclusive as instituições do sistema de justiça, funcionem dentro de uma lógica do Estado de Direito e não da lógica da ausência do Estado. E que as instituições não sejam usadas para engendrar interesses escusos. O dia a dia dos povos da Amazônia e em especial da ilha de Agudual estão registrados em uma exposição aqui em Belém. As imagens visam despertar a expressão de identidade e tradição das populações amazônicas. Intitulada em Cantarias da Ilha, a exposição fotográfica compreende 63 imagens e uma instalação de vídeo com peculiaridades visuais da ilha de Mayandeua, conhecida por ilha de Agudual em Maracanã, no nordeste paraense. Mestres do Carimbó, moradores, surf, passagens do tempo e registros cinematográficos são alguns dos temas retratados pelos olhares dos artistas Cris Salgado, Flávia Souza, Pierre Azevedo, Roberta Brandão e Yuri Nde Gomes. A exposição foi contemplada pela edital Pauta Livre da Fundação Cultural do Pará. Os interessados em conferir as obras podem se dirigir à Galeria Teodoro Braga, no subsolo do Setur, na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré. A exposição fica aberta até o dia 19 de maio, sempre de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho